Você gravou hoje essa? É a primeira essa Essa foi Essa eu só gravei Os vocais pra não perder A voz, tá ligado? Só tá só escrevendo Tá ligado, tá ligado Pra essa vai ser deixe E a contração vai ser deixe Já sabe como os devos viviam Já sabe como os devos viviam E eu vou ser só de ti E a gente vai te ver Pra essa parte Pra essa parte E eu não vou dar em nada Volta daqui, ó Deixa E aí Caí Zazor, quando é cair? Fomos se zazor, quando é cair? Fomos se zazor, quando é cair? Fomos se zazor, quando é cair? Quero se fujo, conta viva Mesma sacra, mesma amiga Eu não tô com quem tem medo De uma roupa de cadeira Pra quem mano tá posado Quero, tô na vida Só pro gel, tô na vida Quero, tô na vida Tô na peça, tô na peça Ele é um covo que é racista As mentiras Zé de fora Escada da beleza Sendo fascinado Faz os manos, ponto vista Vai ficar de cara E a culpa essa vai ser triste Tô na peça, tô na peça 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 Fais de cara Baby eu vou chamar Se ela quer fumar Se ela quer fumar Se ela quer fumar Se ela quer foder Ele é do braquinho Tem um monologe Me conta fazer Que nós quer fazer MDMA no ponto Yeah MDMA no ponto Yeah MDMA no ponto Yeah MDMA no ponto Eu tô foda Se eu tô foda 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 Ai, ela tem ai, ela tem ai, 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 ela vende a vida e diz o que? Ela vende do abitismo case Ela vende do abitismo case Ela só não sabe a ciência Sabe o que é que fala na ciência Na ciência Na ciência Sabe o que é que fala na ciência Na ciência Na ciência Na 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 na